A galera das principais faculdades de São Paulo vai invadir o Batuba para a segunda etapa do circuito universitário de surf. Na areia, uma arena de entretenimento, arte, música e diversão. Na água, os melhores surfistas universitários em ação. Dias 31 de outubro e 1º de novembro em Itamambuca. Mais informações e brasurf.com.br ou 5052-5011. Promoção Ibrasurf Flux. Apoio VTV SBT. Promoção Ibras.